Está atrás? Calma. Não, não. Cê acabou de ter um problema e querem fazer a mesma coisa. O cara é só ver, não vai. Ô Piotr...ê essa vai ficar em segundo aí. Vai! Passa! Nossa senhora! Que tanto de arma pontanáscoa aos colegas. Cês quando tão fazendo isso vou dar zero pra todo mundo. A gente liga e já prepara a granada. Correu, próximo, troca o ponta. Eu não posso abrir de longe, não aparece. Cortar o ponta agora. Um pouquinho na sua traje, um pouquinho na sua traje. Janta comigo, pessoal. Vou arragar um pouquinho, vocês juntam comigo. Aqui não tem toque não, aqui é como se vocês estivessem movendo para o alvo, vocês ainda não estão indo entrar. Movendo. Não estão em mim? Tá. Estão abrindo a porta. Porta limpa. Droga, falei. Quem que abre a porta, falei, puta merda. Quebra, porra. Abre a porta. Volta. Você só taca sem ele pedir para você tacar. Ele faz a sombra de decisão. Isso aí, vocês já morreram, porque tem um alvo ali. E já matou todo mundo, porque ninguém matou ele. Pera aí, a gente vai fazer um de cada vez, né? Como assim, um de cada vez? Uma vez a gente ia programado, uma vez com um explosivo. A escolha é de vocês, o ponta é que escolhe isso. Agora troca o ponta e troca o segundo, porque vocês já cagaram. Agora vocês vão ter que esperar outra vez tentar arrumar. Chuga. Todo mundo aí? Você está com surdez, porque você é o único que não está usando o abafador de ruído. Você e o Marcos. Não, peraí. Beleza. Movimentando. Porta checada. Pronto. Segura. Galera, a gente vai ter uma troca dos controles aqui, tá? Ok? Ok. Porque eu atualizei o mod de gestos, aí os gestos trocaram. Aí vocês vão ter que acostumar lá com o gesto 1. Mas olha só. Agora, passa o CTRL 8 aí. CTRL 8 é esse? É. O CTRL 8 é para romper a porta com o explosivo, ok? Agora passa o... CTRL 9. O sinal de warning. CTRL 9. Isso. O warning é para flechar, ok? Tá. Esse daqui? Isso. CTRL 9 flecha, CTRL 8 explode. Tá. Posso? Qual que é o CTRL 8? CTRL 8 é esse aqui, ele explode. E o CTRL 9 é esse aqui, flash. Beleza? Pega a posição aí, pega a posição. De novo? Repetir? Não, não. Pode esperar de onde vai. Foi só um adendo. Tá. O que você tem? Eu tô esperando a taxa pra eu não toque no mundo. Gente, comunica com o Voz mesmo, que vocês estão treinando. Era o flash. Nada tá na mão. Pronto? Pronto. Tá abrindo aí. Vai, cara. Já leva. Deu leve. Comigo. 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 Comigo, todo mundo. Pode ir, Igor. Pode ir, pode ir. É todo mundo. Vamos, volta. É todo mundo, pô. E aí, atenção aqui em cima, presta atenção. Ô Golden, você foi e virou as costas pra lá, não tinha mais ninguém olhando pra lá, ok? Volta. É porque as portas estão fechadas que o bot não pode abrir e sair e atirar em vocês, ok? Então sempre cobram porra. Como que faz nesse tipo de cenário no MLT? Continua aqui dentro, a gente vai continuar treinando aqui dentro. Por enquanto eu quero corrigir as falhas. Pessoal da direita passa aberto, o pessoal da parede passa fechado. Para. Vamos assim ou não? Jogo de ângulo, quem tá na parede encostado, entra fechado. Quem tá na parede oposta, entra aberto, igual no MLT. E aí, bora, puxa na frente. Tô dando, dei sinal pra ele, ó. Tá coberto aqui desse lado, hein? Vai, 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 vai. Calma, a gente tem que virar, não posso virar pra eles. Não, deixa eu falar pra minha equipe aí, pôs. Pronto. Óbvio. Calma, não, 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 não. Fica perto desse lado. Ai, gente. Fica desse lado. Ei, não, 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 tá horrível já. Volta, volta. E aí, o que vocês tão fazendo? Vocês tão usando o cérebro? Entendeu? A gente vai pegar essa porta aqui, entendeu? Eles já tão cobrindo lá. Vocês tão me ouvindo? Sim, tamo ouvindo, tamo ouvindo. Responde, vocês tão usando o cérebro? Tá tentando. Não é pra tentar, é pra ser intuitivo. No momento que vocês começam a pensar, começa a acontecer essa merda. Vocês começam a ficar parados demais no lugar. Volta. Pronto, lembra que tem que ser fluido. Marcelo, ó. Oi. Só um minuto. Deixa eu fazer algumas perguntas. A gente encontrou uma porta aqui, uma passagem aqui e uma porta aqui. Nossa equipe vai ter que... Nossa equipe vai ter que dividir em dois então. É. Entendeu, pessoal? É, mas é o que a gente tava fazendo. Só que tem um porém. Só que tem um porém. É. Vocês tem que esperar o movimento da gente. Entendeu? Não, dá calma. Dá, dá uma arma aí alguém. Porque se vocês chegarem aqui... Não, não quero arma na verdade não. E se vocês chegarem aqui vocês vão tomar tiro do cara de lá, entendeu? Isso, exato. Entendeu o que eu tô vendo? Olha a equipe. Olha a equipe de novo onde vocês estavam. Mesmo aqui. Volta, Matt. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho, Matt. Volta ali. Eu tava aqui e tava cobrando o ângulo. Ok. Dourado passa aberto primeiro, o outro ali passa junto na mesma hora. Vai. Só os dois movendo, quer ver mais ninguém movendo. Ok. Lembra... Lembra quando... Só um... Lembra no MLT quando vocês iam fazer a movimentação em uma rua, em uma intersecção T? Os dois estão olhando. Eu tenho que esperar um portátil apontar pra poder movimentar pra porta da minha direita. Se ele movimentar, eu não saio. Portátil aponta pra porta que tá no lado dele. Olha lá. Não, porta. Pra direita ali, ó. Aquela porta. Isso, cruzado. No momento que ele dá o sinal pra você que ele vai puxar, aí sim, você vai entrar e olhar pra esse lado. Ok? Ah, é? É. Não, não é assim nesse caso. Porque quando você entrou aqui, você olhou pra cá. Agora você vai olhar pra frente. Só que nesse breve momento, você vai olhar pra lá. Porque você tem que ter visual dele. Assim que você tiver visual dele e ele mostrar que ele tá pronto... Lembra que eu falei que formato de L são dois cômodos diferentes? Então tem que tomar eles de uma vez. Você toma metade, depois você toma outra metade, como se fosse outro cômodo. Então vocês tomaram o primeiro cômodo, que é esse. Agora vocês vão preparar pra tomar a outra parte, que é a parte do L. Então vai. Tá aí, ó. Pera aí. Pera aí. Eu tô confuso. Eu vou precisar de um fuzil pra demonstrar, porque senão ele não vai entender. Não, Marcelo. Não, eu entendi. Entendi a sua... Mas o que eu pensei que fosse, seria assim. Entrou... Entrou... Metade da equipe pra um lado. Entrou metade pro outro. Aqui, ó. Isso é tudo rápido. Todo mundo disparou naquele indivíduo do meu. Ok. Na rapidez, assim, é fluido. Eu vou, já, mirar o Matos que tá atrás de mim, vai mirar junto nesse cara daqui. Tá. E eles... Isso muito rápido. E eles lá já vai se preparando pra jogar na porta. Não seria assim? Não, porque se sair um cara daqui... Deixa só. Eu não consigo descobrir, cara. Porque se o cara abrir a porta aqui, tu tá de costa. Se o cara sair daqui. Por isso tem que ser bem rápido. Ó. Não, mas não dá porque, ó. Exemplo. Exemplo. Se liga. Fica de costa ali. Fica de costa ali. O outro lá, pega a posição que tava lá. Vê se consegue... Aqui, ó. Eu tô com você no meu visual. Entendeu? Só que o cara que tá nessa parede aqui do meu lado... Não tá me vendo. Eu não consigo ver aqui. Ele morreu. É por isso que é cruzado, filho. Senão tu morre. Tu tá com as costas? Segura lá. Segura lá. Volta lá, Matt. Aqui, ó. Presta atenção. O Golden tá ali. Entrei. Eliminei esse lado. Volvi pra parede. Tive visual aqui. Tomei a esquina. Agora eu consigo cobrir as costas do Golden. Matt. Matt, come a porta. Comigo. Comigo. Aí. É a equipe que tá aqui comigo, ó. Vem cá. Matt, agora é o seguinte. Tô cobrindo aqui. Quem tá atrás de mim? Faz atenção em mim. Faz o pain. Calma, calma, calma. Calma, calma. Faz o pain. Oh, porta. Oh, o servente falou calma. Pain. Faz o pain. Falei com eles lá. Ó, agora você tá cobrindo essa porta. Eu tô cobrindo a outra. Ok? Aí tem um terceiro aqui. Tem um terceiro aqui. Então o terceiro é cobrir lá. Eu vou focar na entrada. A gente vai entrar aqui em dois. Ok? Abriu, pá, entrou. Ótimo. Lá, se tiver só dois, vocês podem entrar em dois. Ok? Por que que vocês vão poder entrar em dois? Porque vocês não estão cobrindo nenhum outro ângulo externo. Seu foco é só a porta. Então vocês podem entrar em dois. O mínimo pra entrar em dois. Nada de entrar em um ou qualquer coisa retardada do gênero. Ok? Então vamos pra fora. Vamos ver como é que vocês vão fazer dessa vez. Tô precisando de alguém. Doutor. Tô precisando de alguém. Tô precisando de alguém. Tô precisando de alguém. Escutar eu acho que ele escuta no discórdia. Matos vai ser o ponta? Acho que ele tá ouvindo. Ele só não consegue falar. O Matos? Tá ouvindo Matos. Dá uma balançada na cabeça aí. Viu? Ele consegue ouvir mas não fala. Ok. Vai ter que fazer... Vai ter que fazer gesto. Pode ficar. Tem a arma Matos. Tem a arma Matos. Vai lançar a arma. Vai lançar a arma quando for morrer. Tá empunhado. Dá com ela empunhado. Ué. Pra mim o Matos tá no meio aqui. Não. Acho que tá ali na ponta. Ok. Vai pro final então. Alguém vai na ponta. Caramba. Empunha a arma também aí quem tá na ponta. Que eu tô vendo você andando. E a arma baixando quando você anda. Não. Que isso. Anda pra frente aí. Vai. Deixa eu ver. Não. Sai do WS. Eu vou tirar um tapa. Aí ó. A merda da arma tá indo. Tem que deixar... Tem que deixar a arma sempre... Sempre pro ZC. Sempre pro ZC. Sempre pro ZC. Sempre pro emprego Matos. Aí. Volta. Sempre pro ATP. Pode ir. Corrigiu. Pode ir. Vai. Pode ir. O ponta. Pode ir. Ele fica a porta. Ficando a porta. Pode ir. Pode ir. Vai o flash. Não faz sinal. Vou falar uma coisa aqui antes Vocês também terem uma cagada Como aqui, ó Não tem espaço pro stack tá pra próxima parede O número 2 não fecha, ok? Porque ele tá em cima da porta Pra abrir a porta ele vai ser alvejado Então aqui o 3, que é o dourado, que prepara pra fechar Ok? Porque o 2 também vai ter que tá pronto Pra resposta Eu vou dar o 9 Isso, dá o... Contra o 9? Contra o 9 Contra o 9 Contra o 9 Aí, só abrir a porta aí que tá pronto Flash pronto Abrindo Flash mesmo, hein Peguei mim, peguei mim Cuidado Ei Mete 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 Não, não Jogo de ângulo Presta atenção Você expôs demais Ok? Você tem que prestar atenção na parede oposta Não dá cara num L Senão porque numa década você entra num L E tem duas portas abertas E tem cara lá dentro dos cômodos que vai atirar em você Ou então tem dois ou mais caras aí Então você não pode dar a cara sozinho É a mesma coisa de entrar num cômodo sozinho Que você fez Beleza Beleza Ah, tá Beleza Ok Recua um pouquinho Pode continuar daí Mas recua já pra aprender Recua, recua, recua Mas Aí Eu ainda tô Eu ainda tô Tô pra ter uma cabeça Será que não é o caso Não é o caso do cara de trás de lá na porta lá Não, ó Não é mirar Você vai mirar Você viu que quando eu tava aí eu tava olhando pra frente? É o seguinte, ó Você entrou Pode olhar até pra outra porta ali, ó Pra porta da esquerda Não tem problema Mas você tem que olhar pro rosto Pro dourado Você tem que ter visão do dourado Desse jeito, tá Desse jeito Entendeu? Não, mas é claro Mas falei isso que eu já tava, não Eu já tava chegando ali Isso Você tem que segurar e esperar o dourado É isso que eu tô falando Isso Você vai tomar a esquina de dois Pra eu chegar e tomar a esquina Eu tenho que esperar ele chegar lá na porta, pô Isso Pô, mas é isso que eu sabia Não, mas é porque na hora Tinha um tanto de gente falando ao mesmo tempo E aí eu não conseguia entender o que você tava falando Então vale mais corrigir do que Podem ir Continua daí Balança a arma é mais fácil Do que ficar dando esses sinais no meio do combate Isso Fácil Isso Isso Tá pronto Quem tá habituado é tranquilo Quem não tá Ó, Mestre, você tem visão do cara lá? Aí morreu Volta Volta Volta, gente Eu acho que ele tinha visão da plaqueta ali Volta Volta Tinha, tinha Então atirava, pô Aí que eu atirei quando a gente entrou aqui Da pira Deixa eu explicar uma coisa sobre o treino de CQB, ok? É Os alvos eles são estáticos Mas não quer dizer porque alguém atirou naquele alvo Que o próximo não pode atirar no alvo E sempre você vê o alvo, você engaja o alvo Precisa acostumar com a ideia de identificar o atira Ok? Podem Engaja também Isso Tô pronto Segura aí Eu vou avaliar individualmente por enquanto Minha preocupação agora não é tempo mais técnica Primeiro grupo aqui embaixo de mim Pode parar pra entrar? Vocês aqui segura Golden e Match Tá, tá segurando pra abrir Vai tá pronto? Pronto Morto Vai levar pra trás Morto, pra fora Hard corner primeiro, fundo depois O que você quer observar? Não, é que ele, o movimento que ele fez Feito É, é isso aí É a porta que ele pegou Ok, segunda dupla Deixa eu ver como vocês fariam Dupla 2 Você, Golden e Match Pode ir Pode entrar agora Tô pronto Muito pronto Beleza Abre que eu vou flechar Ok, não tá 100% Mas tá bom A sua entrada foi muito boa Eu vou botar o Tá Não esquece o seu nome Demo Beleza Mas o que eu fiz é que tá certo, né Ele abriu a porta E o cara atirei Isso Se você viu ali na porta Você tem que atirar Porque ele também vai atirar Mesmo se ele não jogou a flash, né Mesmo se ele não jogou É a ameaça É aquela questão É a ameaça imediata Se elimina na mesma hora Ok Tá Podem sair Agora o que vocês vão fazer? Segura aí Dentro do cômodo Por enquanto Dentro do cômodo Os dois Na porta Podem ficar já na porta Mas é do ponto Outra equipe ali, ó Vocês limparam a primeira porta O que vocês vão fazer agora? Matos Se é o primeiro A puxar pra outra porta Porque esse é o pro ativo Os outros ainda vão estar saindo Você já sabe Que você tem que ir pra outra porta Isso Para o restante Pode sair do outro cômodo Avisa que tá saindo E reagrupa Tá indo Saindo Pera aí A gente saiu dessa porta Ela abre Ela abre pra cá Ela vai abrir pro lado de vocês Ok Ok Eu posso abrir Então Golden abre Ô Aí ó Se Ô Ô Ô Matt Oi Se você ficar aí atrás do Golden Você vai entrar pro último Ok Ok Então tá Ok Comunicação do ponto E o segundo homem Ok Dourado pode abrir Abrindo Todo mundo Tá dentro da nova sala Sim Dois homens Na porta da direita Os outros três Puxa pra porta da frente Não 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 Gente Lembra que eu virei e falei assim O Pine Vocês tem que analisar Quando usar E quando não usar Agora vocês colocaram O colega de costas Com a porta Ele tá literalmente Com a costa colada Na outra porta E ele não precisa Fazer pain nessa porta E aí Quem que é o terceiro homem aqui Porta A É a grupa lá No outro grupo Outra coisa Olha aqui Lembra do estudo De layout Vocês acham que Esse combo Que eles vão entrar Agora é grande Ou pequeno Então pronto Dois homens é o suficiente Três a motor Espera eles limpar o primeiro Esse pequeno Pra depois seguir Pro só Certo Isso Porque se vocês forem Entrar agora Provavelmente vocês vão ser alvejados Pelo pessoal que tá no combo A equipe três Entra o primeiro A equipe de três homens Entra o primeiro Aqui É o pessoal Isso Esse pessoal aí Tá Prepara a flecha Ok Preparou a flecha A briga Flecha pronta Tô cego Tô cego Tô cego Tato o terceiro Vai Errado Hororoso Pra fora Eu fiquei cego Se o número dois ficou cego O ult traz já assume a ponta Passa na frente dele Será que não seria o caso De eu jogar O flecha Quem jogou a flecha Checa aqui no Eu Eu O lugar que tava Que tava o zero O que acontece O problema É que a granada Grudou na porta Então Mas do jeito Que eles tão Abrindo a porta Aqui Se o cara Tiver aqui na frente Já Eu tomo um disparo É É por isso Que você vai olhar O mato Tá atrás de você Ele vai olhar Pra você Ok Ah ok Ok Não é o caso De eu jogar Aqui O problema É que a granada Tá com velcro Quando bate na porta Ela fica grudada Na porta É o arremesso Que tá ruim mesmo Vamos lá Tá gravado Tá gravado Prepara a granada Prepara Ah tá bugado Calma aí Vou tá apertando Shift G Não vai Ok Outro que joga a granada Vou tacar de novo Assume Quer trocar Você joga então Pera aí Deixa eu preparar a granada Beleza Preparado Abriu a porta Preparado Jogando Olha o arremesso Melhor agora Segue Vai Segura Segura Olha o ansioso Não fecha aqui Tem que ter ali Portar muito bem Fez certinho Agora presta atenção Comunica Você e o Dourado Dourado Entra aberto Bem simples Eu portar Entra fechado Comunica Portar Tá pronto Pronto Vamos Correu Volta Vou aceitar isso não Fechado Portar Tá dando umas travadinhas Que raiva Próximo Duplo aqui Sim Três dois Entra no cômodo agora Prepara Caraca Ok Abrindo Que pra fora Até aí Que aí Eu também acho Mas pelo menos a entrada Tá boa Fechem as portas todas Vocês abriram Vamos pro lado de fora E vamos repetir tudo de novo Ok Porra Fechou a porta Na minha casa Quais erros que vocês estão vendo Que vocês estão cometendo Vários Quais por exemplo Ah meu jogo tá bugado Então não grau Você tá gravando Não Eu tô Ah Sou do Granada Tô na mochila Tão É Tem que colocar no colete É Tem que colocar no colete Não Não Mas teria que ter a opção de eu jogar as outras Não tá aparecendo Então tem que estar no colete Mas da mochila É pra alguém tá atrás Que fica assim Pega na sua mochila Ah tanto A mochila é mais pra outra pessoa Isso Tempo todo Podem fazer um stack aí Bora 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 Gente Essa aqui é a casa A casa de matar Mais fácil do dia E vocês não estão conseguindo fazer ela Mais um stack Ok Vocês vão entrar de 4 agora Ok Preparo Que delícia hein Ó pronto hein Agora é de 5 Tô pronto mate Estou aumentando Ficando a porta Nossa fica lá de cima Vem a entrada Que eu vou olhar a entrada lá de fora Ok Entrada limpa Quero Quero flash Quero o terceiro Pra jogar flash Matos Joga flash Prepara flash Vou abrir Abrindo Tá pronto Tá pronto Vai 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 Rápido É isso aí O Matt Tá cotoco Alguém tá vendo isso Tô Tá bugado aí Vou agarrar nas costas Aperta 0 Aperta 0 Do teclado Não do teclado do Matt Troca pra pistola Agora aperta 1 Agora aperta 1 Aí voltou Tá aqui Tô contigo O Oz Olha o outro lado Lá eu olho Esse aqui Podem continuar Sem parar Flash Flash A gente pode abrir aqui Pode pode O Oz vai prestar atenção em vocês Não é isso que eu tenho Beleza Confere a porta Vai vai Porta ok Tá Obrigado Calma Calma Deixa eu Não fico confuso Deixa eu botar o left Uma flash preparada Pode abrir Eu jogo a flash Não Beleza Você abre Só que não tem ninguém Pra rushar com a gente Entendeu Beleza Vou abrir Então não dá Não Não dá E o outro Não esquece Tem que ser rápido O que que não dá Claro que eles estão fazendo Exame de matemática Ou preparando pra entrar Vai entrar Pega o flash aí Pega o flash Pega o flash Pera aí Pera aí O Marcelo Pera aí Só tem eu e ele Sim Se eu jogar o flash Eu vou ficar desarmado Vai Eu vou abrir a porta Então não pode jogar flash É a escolha de vocês É aquele negócio de risco Entra rápido Flash Quero flash Não posso Golden Você não entendeu Porque não tem ninguém Pra rushar comigo Vai Beleza Minha arma trava na hora Tudo bem Não foi E aí Quem que é o 3 ali Moroni Puxa Vamos Dá espaço Marcos Você abre a porta Vou checar Tem Pois muito bem Aqui Entrou com o bem Errado Na fora Repete Até vocês acertarem Entrou pro meio Não foi pro lado Nem checaram o raccord Se você checou o raccord Da direita Ninguém checou Da esquerda É o que eu tô falando Ok Pra fora de novo Galera Sprint na hora de passar pela porta Eles não tão andando Marcelo Não é um torres Que tem que ir pra esquerda Eu sou o planejador Tecnicamente Eu escolho o lugar Se ele for um ponta Que liga pro pessoal Que tá atrás dele Ele escolhe o caminho Mais difícil Se ele for folgado Ele vai pro caminho Mais fácil Exatamente O que você tá falando Errado de novo Nossa Quase levaram fogo Pra fora Galera Por isso que vocês Não podem sair Da parede Para Vai Max Ele cansou De ficar lá Vai Você que abre Abriendo Abriu a porta Não sei Não porque pode ter ameaça Ele tem que trocar tiro Antes de entrar Eu tô cortando a linha de tiro dele Então é você Agora você trocou de lugar Você vai ver que Entendeu? Vai de novo Vai lá Não avisa não Só abre e vai Não avisa não Abrindo Oi Olha lá A entrada foi Um tempo bom Mas olhar pro lado errado Todo mundo morto Pra fora Cês tão fazendo Pra técnica Pra técnica e ir atrás Onde tem cara Exatamente Eu tô entrando Eu tô entrando em quarto Tá certo? Cê tá onde? Na porta? Cabe na porta Cê entra Cê entra quando todo mundo Chega do outro lado Não tiver mais Aí cê entra Ah tá beleza Deixa eu ir puro Vamos criminalizar Ah o Golden é o último agora Então eu entro em quarta? É Você entra Depois com todos os três aqui Ah tá Isso aí Ficou a porta Você quer banger? É banger Você vai jogar ou eu? Pera, pera, pera Quando tiver pronto eu abro Não, eu jogo Eu jogo Ah, nesse tipo de situação É o terceiro Porque cê tá muito apertado Aí esse posto Se cê tivesse atrás do mato Beleza Mas cê não tá Cê tá na lateral Cuidado Vai abrir Abrindo Ai Nossa, lá passei Finalmente Cês entraram direito Agora sim Foi uma entrada decente Não decente Uma entrada excelente Quase 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 Continuado aqui Pra fora Eu tô muito desatento Cara Olha só Só ficar aí Só ficar aí Quase Se Sicherheit pra entrar Então Olha só Corta 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 Cê Sabe Corta Pronto Correu, pra fora. Você que é bem israelense agora, pô? Eu dei uma cotovelada nele, eu não fiz daqui, ó. Ó, louco, fecha a porta. Eu dei uma cotovelada nele, eu não fiz daqui, ó. Só gente preparada, anani e bang. Coloca a diferença anani e bang, pra bang normal. Eita! Para, para, se você foda. Eu nunca sabia dessa diferença. Ela esportou nove vezes. Bang, ela detonou nove vezes. Esse daí ficou cego. Pô, ele virou pro match e começou a atirar, velho. É, eu achei que ia me acertar aqui. Tô doido, eu atirei no alvo. Como assim? Você atirou no alvo. Eu vou tirar da 9-Bang. Você vai falar que eu tô atirando no amigo, tá louco? Bora. Tá louco? Tá pronto? Você quer o quê? Não, calma aí que deu uma bugada. Bugada é pouco. O que é que você quer agora? Quer bang? Ok. Flash pronta. Flash normal, hein? Não esquece de entrar rápido. Rápido, 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 rápido. Caraca, o voo foi rápido demais e não parou. Vai. Entrando, entrando, entrando. Ai, cara. Não, erradíssimo. Nossa. Quase me alvejou o amigo. É? Primeiro, aberto, entra o primeiro. Segundo, faz o movimento criativo. É, foi alvejado. Beleza. Caramba, hein? Mas eu entrei certo, né? Entrei. Os dois entrarem errado e certo ao mesmo tempo. A técnica tá certa, você errar a ordem. Porque quando erra a ordem, acontece exatamente o que vocês fizeram. Tá. Vou botar mal. Pelo menos agora vocês entenderam porque quem tá por fora entra primeiro e quem tá por dentro entra depois. Alguém trata o colega ali que aí tá sangrando. Quem tiver perto. Não, eu já me tratei. Mesmo assim, vai voltar a sangrar. Ah, tá. Então, no caso, eu entro primeiro ou ele? O aberto sempre entra primeiro. Sempre reativo. Quem tá ferido tem que ficar parado. Cara, olha lá. Eu acertei o tiro no ombro do civil. E no braço do seu amigo. É. Bora, de novo. Repete isso aí. Quase na cabeça. Difícil. Calma aí. Tô pronto. Vai. Ah. Vai, vai. Entrando. Vai. Não, errado de novo. Tá caminhando no CQB. Olha aí. Eu não. Mas tá entrando na mesma velocidade de caminhar. Pra fora. Ó, te dá uma dica. Se você tiver com o corpo inquilinado, o cara começa a cair em ar. Tá vendo? Ó, tá caminhando. Se eu tiro a inclinação... Você quer trocar a arma, você troca a arma de ombro. Mas você não precisa. Você já tá no ombro forte. Quem que errou agora? Ou o portal entrou devagar demais. Chega a arma. Não é porque, tipo, eu fui arrastando aqui, daí foi dando umas travadinhas. Sim. É por isso que a entrada é dinâmica. Não é pra você fazer isso que você tá fazendo. Deixa o cara da esquerda aqui comigo. Vai, ó. Movimento. Movimentando, vai. Não. Sem encrenar. Sem encrenar. Você vai entrar. Isso é um assalto. Não é você cortar nem enfatear. Eu não posso acertar a cabeça daquele negócio nunca. Ah. É por isso que a gente treina atirar em movimento. Bora. Vai, vai, vai. Entrando. Movendo. Não, eu... Morto. Pra fora. Que noz. Preciso acertar. Entrando. Movendo. Pô. Pra fora. Deixa eu descer lá. Deixa eu descer lá. Dá seu rica. Cara, eu vou ter que terminar muito pra acertar aquela cabecinha. Não precisa acertar, cara. Entra e atira. Faz o que ele falou. Baixa o mapa. É porque tem um civil na frente. Olha ali. Procura CQB depois pra você fazer. Mas já entra com a cara... Com a mira na cara, filho. Olha lá. Deixa eu pegar a sua posição. Não, tá doido. Eu tenho que entrar com a mira na cara. Deixa eu pegar a sua posição. O Matt não foi. Entendeu? De novo, Matt. Agora você vai entrar. Minha arma tá travada aqui, cara. Pera aí. Pera aí, Marcelo. Tá. Eu localizei o cara. Matt, certa posição. Vai ali atrás com o Torres e o Matos. Que aí vocês vão poder te instruir como destrava uma arma. Eu localizei o cara lá. Vi daqui. Se você viu daqui, gajou. Morreu. Gajei. Agora prepara pra tomar o res na sala. Pronto. Vai. Travou. Agora foi lag meu. Agora foi o que não lag. Você tá fazendo errado. Agora eu vou mostrar o seu, como você tem que fazer. Entendeu já o seu, né, Porta? Entendi. Aqui, ó. Vai, presta atenção. Vou pegar as opções, Dora. Presta atenção. Engagei. Pá. Vai. De novo. Vai. Sem inclinar. Sem inclinar. Você tá no CQB agora. Foca. Beleza, tá percebido. Vai. Vai. Não. Volta. Se você parar pra atirar, eu vou te dar um tapa. Não é pra parar pra atirar. Você não tá dando tiro de guerra. Isso é CQB. Beleza. Ok. Vai. Parou de novo. Olha aí. Eu vou entrar na mira e vou levar tiro. Troca aí. Troca aí. Deixa eu fazer. Não. Deixa eu terminar. Deixa eu tentar acostumar isso aqui. O ferro tá fechado. Vai. Fechado. Abre o carro. Aí, ó. Vai me atingir. Não, mano. Não para aí. Deu bom. Deu bom ali. Quase que eu fui atingido. Não foi não. Deu bom. Vai. Tô vendo sua arma. Tá sem munição. Ali tinha dado bom. Munição aí, ô, mano. Não, não mexeu. Não mexeu. Tá aberto, já. Vai. Vocês dois. Tá que não. Foi. Começou a pegar de novo? Não. 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 A gente vai abrir o bolt, o open bolt. Um perrabo ou um perrabo. Com certeza, olha o direito. Puxa os ferrolhos. Puxa os ferrolhos. Fechou o ferrolho? Foco, né, de novo. A gente vai trocar, vai lá, mate. Checa essa... Vai atrás do mate. Ah, o cômodo é pequeno, na verdade eu nem precisaria entrar, no caso real era melhor cuidar da porta. Não, não, não funciona assim não. De novo, vem cá. Dá o senão portátil, dá o senão portátil e está pronto. Eu vou... dá pra olhar aí, Gordon, então? Eu lembro, vou perguntar pro Marcel. Vamos lá, Matos. Vai pra lá, vamos praticar aqui. Ô, ô, quando eu chegava no inimigo, eu disparava no inimigo. E era a última coisa, era o último inimigo que você avistou dentro da casa. Eu parava assim, né? Na cima dele. Como assim? Mas depois... Não. Certeza que aqui é o último cômodo da casa. Chegou lá no inimigo. Ele mata quase que a queima a roupa, né? Se estiver muito próximo. Entendeu? Depende da... Não, na verdade, assim... Puxa o ferro aí. Que nem aqui, por exemplo. A gente quase que a queima a roupa. Tirei. Incendio ali. Tirei. 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 Eu atirei nele. Eu vi que ele caiu. Ele caiu. Ou seja, há duas questões, duas formas que o inimigo vai se encontrar. Uma é incapacitado e outra é morto quando você atingir ele. Se ele estiver incapacitado, com certeza ele não está morto. Ou seja... A questão é o seguinte Se você está limpando um cômodo Você Atirou no inimigo Incapacitou ele Cobre o outro ponto Você atirou ele, ele caiu Você viu que ele caiu meio que desmaiado Ele está incapacitado Ou seja, ele não tem uma capacidade Naquele momento rápido de você Ele Conseguiu levantar a arma e atirar em você Ele está incapacitado Até ele fazer isso, talvez ele faça Ele desmaiou Ele está incapacitado naquele momento, ele acorda Só que até ele acordar Vem aqui, deixa eu só fazer Vem aqui vocês dois Só olhando o que eu vou fazer O cara aí entrou Eu entrei também Incapacitei ele Incapacitei ele Ele caiu Eu vi e limpo O outro forno Para segurar Podem vir aqui para fora É um momento rápido É rápido Tá limpo Beleza Aí É o último cômodo Então aí você vai e olha Ele tem incapacitado Ou ele está morto Não, ele não está morto Ele tem incapacitado Aí você sim Atira nele Aí o que acontece É o que eu estou falando Isso é uma situação É situação Lembre-se uma coisa Não é injustiça É situação Eu limpei aqui Tá, pá, pá, pá Limpei outro forno Tá, tá, tá Ajudei Tá dependendo Aí sim Aí vai limpar Porque Presta atenção É o que você falou Você chega aqui Tá, 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 tá Tá mirando nele Beleza Tá mirando só nele E aquele outro canto ali E se o seu colega entrou e não acertou ele E aí Entende, irmão? Ele levou alguns times Mas não caiu O seu amigo está aqui Ele entrou atirando Nesse tempo que às vezes O seu colega está mirando nele aqui Vai que ele mira em você aqui Você não está mirando nele Entendeu? O seu já está incapacitado Já está no chão Pronto Mira no outro Ainda está em pé Incapacitou ele Matou ele Aí você bota no seu Para ter certeza Aí sim Você pega Dá dois tiros nele Se ele estiver incapacitado Se ele estiver morto Pronto Está morto Entendeu? É situação É o que eu falei É você adaptar o momento Se você entrou aqui Não fixa algo Nunca Não fixa algo Nunca Sempre limpa 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 Aí confirma Aí confirma Isso é treino E a questão de velocidade Que a gente vai acostumar Mas tenha em mente isso Nunca fixa Sempre limpa os cantos Os outros locais Porque pode acontecer falha Se um falha E ninguém da equipe Está Segurando também Aquele canto Toda a equipe vai morrer É igual Por exemplo A entrada de Ronda em porta central Em porta de meio No final Todo mundo não está olhando Para o mesmo local Entende o que eu estou falando Está todo mundo olhando Para o mesmo local Só que até olhar no local Todo mundo olhou para o canto E confirmou Que ali está limpo Ou seja Incapacitou alguém Aí mirou no outro local É coisa rápida É coisa linda Em um momento Entrou Incapacitou Beleza Volta Confirma Beleza Vamos embora Coisa rápida De mobilidade Ou seja Nunca fixa a alta O que estava me ferrando É que estava dando Umas travadinhas Toda vez que A gente parava E outra É Ainda está pegando Deu um D5 agora Alô Alô Estamos ouvindo Aí Deu D5 Então por exemplo Nossa Está dando muito D5 O cara Vem entrar Nunca se esqueça Aqui Entrou pela porta Passou Passou Aí sim Vocês viram Mas até passar pela porta Sprint Sprint Então Não esquece Não atirem Não atirem Não atirem Não atirem Não atirem Não atirem